Olha só, um homem foi preso hoje cedo em Pauliceia, na Nova Alta Paulista, com drogas e um fuzil. Tudo foi levado aí para a Polícia Federal de Aracatuba, onde está a repórter Jéssica Tábuas. Tábuas, bom dia pra você. O preso deu detalhes de qual era o destino dele? Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Ele deu detalhes, sim. O preso, que vinha de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, disse que iria para São Paulo. Bom, olha só, essa ocorrência aconteceu hoje de manhã, como você disse, em Pauliceia, durante a Operação Ferrolho. Policiais militares da Força Tática Casa Grande suspeitaram de um veículo com placas de Itajobi, São Paulo. Eles realizaram uma abordagem e no carro Casa Grande, a polícia encontrou um fundo falso que tinha drogas e também um fuzil. Ao ser questionado pela equipe de polícia, o homem disse que não sabia que esses produtos estavam ali dentro do carro. Bom, diante dessa situação, foi dada a voz de prisão ao motorista do veículo. Essa ocorrência, a Casa Grande ainda está em andamento e daqui a pouco, em instantes, deve ser apresentada aqui na Polícia Federal de Aracatuba, onde nós estamos. Eu volto com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações, informações preliminares aqui. A gente está trazendo, apurando e trazendo em primeira mão para quem está nos acompanhando.